Em setembro do ano passado, Vanessa e a amiga dela, Anusha, Anusha e Vanessa, eram duas amigas, elas foram atropeladas ao saírem de uma festa de casamento em um buffet na zona leste de Teresina. Vanessa Carvalho morreu, era amiga de Anusha. O alvo era Anusha, namorado da Anusha, estava lá tentando atropelar e matá-la. Acertou a Vanessa, acertou as duas, mas a Vanessa morreu. Hoje faz um ano desse crime e os familiares e amigos das vítimas realizaram uma manifestação durante a manhã de hoje, pedindo que seja feito um julgamento rápido e que se marque uma data contra o empresário Pablo Henrique, acusado de cometer o crime. Vamos ver, acompanha na reportagem. Em frente ao Fórum Criminal de Teresina, familiares e amigos seguravam faixas e cartazes lembrando um ano do acontecimento. Todos compartilham da convicção que a enfermeira Vanessa Carvalho foi assassinada na saída de uma festa na zona leste de Teresina. Ele usou o carro para matar as duas, não deu chance de defesa, foi na covardia mesmo. Vanessa Carvalho deixava uma festa de casamento no bairro Ininga, acompanhada da amiga Anusha Kelly, quando foram atropeladas por um carro em alta velocidade. O condutor era o namorado de Anusha, que teria agido por ciúmes depois de uma briga do casal durante o evento em um buffet. Pablo Henrique Santos foi preso horas depois em casa com sinais de embriaguez. Durante a audiência de instrução do processo, testemunhas declararam que o atropelamento foi intencional. Anusha sobreviveu e também testemunhou. Pablo está preso durante todo este período. A defesa ingressou com vários recursos pedindo a liberdade, mas todos foram negados. Um dos argumentos é excesso de prazo da prisão preventiva. É como se o acusado cumprisse pena sem ter sido condenado. Por isso, a família de Vanessa tem pressa pelo julgamento. Um dos objetivos da manifestação é que a justiça defina a data do júri de Pablo. O que nós estamos querendo é que a justiça seja mais rápida. A gente está vendo que está havendo uma lentidão, uma amorosidade. Nós queremos a marcação do júri o mais rápido possível para que ele seja julgado e condenado, lógico. Não só hoje, mas como outras vezes, nós vamos vir até aqui, até que a justiça não determine. Eu continuo dizendo que acredito na justiça de nosso estado. Às seis horas da tarde de hoje, haverá uma missa transmitida pelo Facebook, lembrando o primeiro ano do falecimento de Vanessa.